Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando França e hoje eu estou aqui para apresentar um vídeo de programação de chaves utilizando a Fácil Pro em um Suzuki Grand Vitara 2014. E esse vídeo está bem completo porque eu vou realizar o procedimento de programação do telecomando. Então nós não utilizamos a máquina, então é feito lá no carro e eu gostaria de mostrar para vocês nesse vídeo. Bora lá comigo! Bom pessoal, já estou aqui dentro dessa Grand Vitara 2014 com a Fácil Pro. O meu aplicativo também já está aberto aqui, só vou conectar ela no conector de diagnóstico localizado aqui em cima do pedal mais ou menos do acelerador. Vamos ver, conectada. Eu vou conectar a minha Fácil Pro. Clico aqui para procurar ela, já encontrou o serial mais próximo. E a minha máquina, clico em conectar. Lembrando que esse veículo aqui é possível programar também, utilizando a Fácil, tá pessoal? Eu estou com uma chave aqui, pessoal. Essa chave aqui ela está funcionando, ela está programada, mas para simular uma programação aqui para vocês, esse carro especificamente é um procedimento muito simples no procedimento de programação de chave. Depois que eu vou mostrar para vocês é a programação do telecomando, que pode aí dar um pouquinho mais de trabalho, porque é através de um procedimento. Então, eu vou aqui em novo procedimento, vamos selecionar a montadora, Suzuki. E aí nós temos essas três opções de Suzuki, né? Granvitara é esse modelo que a gente está aqui e eu vou selecionar o ano 2014. Então, já vou deixar a chave ali na ignição, o sistema é o IMO1 e aqui eu abri o software para a gente poder utilizar as opções que nós temos aqui. Então, verificar compatibilidade, leitura e programar chave. Então, vamos ver se é compatível, né? Primeiro de tudo aí, liga a ignição, assim. software compatível. Então, a gente consegue realizar uma programação aqui com ela, está dentro do nosso menu de aplicação. Agora eu vou executar uma leitura. Então, já cliquei em leitura, cliquei em executar e depois eu liguei a ignição, já está ligado, eu só confirmo. E ela me dá o chassi, o código do módulo e a quantidade de chaves que a gente tem programadas nesse veículo. Tenho duas chaves programadas, então, vamos simular uma situação que o seu cliente chegou apenas para reprogramar a chave que ele tem, porque a chave reserva dele foi roubada e ele tem medo aí da pessoa levar o carro dele embora. Então, vamos reprogramar somente essa chave, depois eu volto a fazer a leitura da quantidade de chave, certo? Então, mudo ali para programar chave, nesse caso aqui nós não temos adicionar, então, uma outra situação aí que você queira somente somar, você tem que passar a quantidade de chaves que o cliente tem e mais a que você está fazendo. No nosso caso aqui, então, eu só vou reprogramar essa chave aqui. Clico em programar chave e a quantidade de chaves eu vou colocar uma, porque esse procedimento irá apagar todas as chaves anteriores. Então, a chave que ele perdeu não vai mais funcionar se eu executar a função dessa maneira. Então, eu vou colocar aqui um. Testar assim automaticamente? Sim. Liga a ignição, já está ligada. Procedimento finalizado com sucesso. Como eu falei para vocês, um procedimento muito rápido aí na programação. O que a gente pode fazer aqui agora é a leitura para a gente comparar a quantidade de chaves. Liga a ignição, sim. E já mudou aqui a quantidade de chaves programadas, que antes estava ali dois, agora está uma chave programada. Então, o procedimento foi finalizado com sucesso. A chave está em funcionamento. E essa chave já está programada. Aí, o que eu falei para vocês sobre o procedimento de programação do telecomando, né? Então, vamos voltar aqui no aplicativo. Nós não temos a opção de fazer o procedimento de programação de telecomando. Mas, se nós consultarmos o manual, por isso que eu falo, é sempre importante você consultar o manual. Seja de qualquer equipamento que você esteja utilizando, né? Eu tenho aqui um procedimento. Então, para programar o telecomando, realize o seguinte procedimento. Fechar todas as portas do veículo. Abrir a porta do motorista. Ligar a ignição, aguardar 10 segundos. Daí, desliga e retira a chave. Abre e fecha a porta três vezes. Liga novamente a chave por dez segundos ainda com a porta aberta. Desliga e retira a chave. E as travas vão rebater. Então, vamos fazer esse procedimento? Então, com a chave fora aqui, vou... Vou liberar o carro para poder abrir. Então, a chave está fora. Abra a porta do motorista. Liga a ignição. Então, vamos ligar a ignição por dez segundos. Desliga e retira a chave. Fecha a porta... Abre e fecha a porta... Fecha e abre a porta do motorista por três vezes. Fez uma. Agora, liga a ignição por mais dez segundos. Repare que o veículo também emite um som, né? No painel ali, ó. Dez segundos. Então, desliga e retira a chave. As portas não rebateram. Então, vamos repetir o procedimento. Pessoal, posso ter me enganado aqui na quantidade de vezes que eu fechei a porta. Então, todas as portas fechadas. Beleza. Abra a porta do motorista. Liga a ignição. Dez segundos. Vamos lá. Desliga e retira a chave. Fecha e abre três vezes. Uma. Duas. Três. Voltamos com a chave. Ligo. Mais dez segundos. Desligo. Agora, as travas rebateram. E eu vou apertar o telecomando. Esse telecomando foi apresentado. E como que eu sei que ele foi apresentado, pessoal? Esse carro, ele não aciona o alarme, as travas, se a porta estiver aberta. Então, eu estou com a porta do motorista aberta aqui, ó. Ele não está funcionando. E ele funcionou apenas depois que eu fiz o procedimento aqui para poder apresentar um novo telecomando. Então, ele realmente foi apresentado. Porque se eu fechar aqui, ó. O telecomando está funcionando. Está funcionando normalmente. E aí, com a porta aberta, o telecomando não aciona, né? Aí, ó. Não está funcionando, então não aciona as travas. Somente depois que eu fiz aquele procedimento. Beleza, pessoal? Então, esse foi o procedimento aí de programação dessa chave, né? Uma reprogramação aí apagando a chave que o cliente perdeu. Uma simulação aqui. E também, procedimento de programação desse telecomando. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe seu comentário aqui. A gente gosta sempre de ler o comentário de vocês. E se ajudou de alguma maneira também, deixe seu relato aqui. Não se esqueça, né? Se você não é inscrito no canal, considere aí se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Ajuda a fortalecer e a gente levar mais informações para todos os clientes. E nós temos outro vídeo aí fazendo a programação de um SX-4 também da Suzuki. Então, dá uma conferida. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Acesse lá e conheça todos os vídeos tutoriais no nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho